Olá gente, aqui é a Rafa Fustanho da Mina que comprava livros, a gente vai conversar hoje, vai ser sem spoilers, né? Enfim, eu vou tentar ser sem spoilers, né? Porque foi uma cabine online que eu recebi da A2, filme. E gente, assim, é um filme que eu entendi que tinha um potencial grande, tinha uns atores muito bons, inclusive o Thomas Jane, que eu adoro, e eu fui super empolgada a assistir, eu nem passei pros colunistas, eu falei, não, esse é meu. Quando chegou, né, eu falei, caraca, eu preciso assistir, na máscara de terror. Mas o filme tem baixo orçamento, e eu acho que erraram feio, nem foi uma questão só do baixo orçamento, mas no desenvolvimento do roteiro, sabe? Eu não vou poder entrar muito a fundo, porque senão eu vou acabar falando spoilers, mas de qualquer forma eu vou falar alguns pontos que, mesmo tendo um plot twist que é interessante, pelo menos ao meu ver, ele meio que, ele acaba sendo estragado por causa da forma como isso é colocado. Bom, não é um filme totalmente ruim, pelo contrário, eu gostei, eu acho que a ideia era muito boa do filme, as atuações de alguns atores é maravilhosa, eu adoro o Thomas Jane, gente, então assim, sabe? Eu acho que o que vai acontecer com ele no filme, pra mim, foi muito bom, porque é muito a cara dele, ele tá muito bem no papel, como sempre. Mas vamos comentar sobre esse filme, então. Logo que começa, no original, né, o nome do filme é Hunter's Moon, e até tem muito mais a ver, até a capa, vocês vão ver que eu vou colocar aqui pra vocês, eu vou colocar aqui no cantinho, é um lobisomem, já dá pra ver aqui no canto, e ele, porque ele é o cara mais importante do filme, mas ele não é o protagonista. Na verdade, no iniciozinho a gente vai ver um cara que é um serial killer, e ele atrai uma moça que é estudante até a casa dele, a moça diz que a casa é bonita e tal, ele dá o negócio pela bebê e a gente o vê matando. Só que logo depois o cara vai pra uma floresta e ele acaba sendo assassinado. Então assim começa o filme. E a gente entende que é uma criatura ali, né, que o ataca. Mas assim, se vocês estiverem esperando ver grandes transformações de lobisomem, grandes efeitos especiais, gente, vocês não esperem por isso, porque isso não rola no filme. Mas tem sim a história, né, dos lobisomens, o que que é isso, eu não vou entrar a fundo pra vocês, né, não ter muitos spoilers aqui nessa história, nesse vídeo. Mas o que que vai rolar depois é que nessa cidade pequena vai chegar uma família, que é a família, como é que é o sobrenome? É a... Ai, eu esqueci de botar o sobrenome aqui. Delany. É isso, família Delany. Que tem a mãe, que é a Barnes, que é a Amanda Wise. Eu até já vi ela em outros filmes de terror, vi, né, em outros filmes de terror, assim, ela bem mais nova na época, né. Tem o Thomas, que é o Jay Moore, e tem as três filhas. A mais velha é a Juliet, a Wendy e a Lisa. E, gente, a primeira... Elas estão fazendo um trajeto de carro, vou parar ali naqueles... É, loja de conveniência, né, de posto e tudo. E logo no início a gente já repara que a filha mais velha, ela tem umas atitudes que a gente não tá entendendo se ela tá trabalhando muito mal, ou se ela é doida, o que que ela é. Mas depois a gente entende. E aí até se encaixa, e aí por isso até que eu não falei, ah, nossa, que coisa horrorosa. Porque eu tava achando que o filme ia ser horroroso, mas aí depois que veio o plot eu até entendi melhor. Então dá uma segurada, vê o que que você acha até o final. Ela começa a dar mole pra um cara que tá dentro ali do... dessa loja de conveniência, né, que é o Billy. E ela dá muito mole, mesmo com a mãe, com as irmãs ali, ela, nossa, ela fica assim, sabe, ai, todas, né, pra ele e tal. E a mãe fica, filha, antes é que ela fica chamando, e o cara do posto diz que ele, os irmãos não valem nada, que é pra ela não se envolver, elas ficarem longe desses irmãos. Ok. Quando eles saem dali, eles vão pra casa e tudo, né, e no trajeto a gente entende, né, a gente acha estranho também algumas coisas. Por exemplo, os pais ficam ali tomando uns refrescos, né, sei lá, comendo alguma coisa, enquanto as filhas é que tão pegando pesado nas caixas, levando pra dentro de casa. E eles também compraram a casa da onde esse cara, esse serial killer morava. Então, já tem umas coisas meio estranhas. E o que vai acontecer que tá na sinopse é que esses caras, esses três irmãos, então, né, que um deles é esse Billy, vai achar que é uma grande ideia entrar nessa casa pra roubar essas irmãs que vão estar sozinhas porque esses pais vão fazer uma viagem a trabalho e a gente não sabe qual é o trabalho deles. Só que lá fora vai ter uma ameaça também e dentro da casa vai ter a ameaça dos rapazes. Ok, onde que vai entrar o xerife nessa história? Eu não vou poder contar, né, mas assim, esse xerife, ele vai aparecer e o momento em que é revelado o grande segredo dele. Eu achei muito bom até, eu não esperava isso, pelo menos eu não esperava. Mas dali pra frente começa a encaixar algumas partes e tal. Algumas eu acho que me convenceu, ok, mas outras eu achei fraca. Achei que poderia ter sido de outro jeito. Então, gente, minha nota pra esse filme vai de bom, tá? Pela atuação do Thomas Jane. O plot eu achei interessante, mas faltou realmente um roteiro melhor. Faltou um orçamento melhor, né, pra gente ter a transformação do lobisomem ou dois lobisomens e tudo. Achei que faltou bastante coisa ali. Também uns atores um pouquinho mais engajados ali, porque realmente, assim, os atores que faziam os irmãos, eu não curti muito. Mas de resto, até que deu pra assistir, assim, não fiquei, ai, que perda de tempo, não. Bom, é isso. Vou colocar aqui embaixo onde estão passando os filmes, onde estão passando esse filme, já que vocês podem assistir. Não esquece de deixar seu like se vocês gostaram dessa dica e de comentar aqui embaixo se vocês assistiram ou não, se vocês gostaram ou não desse filme. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.